Funcionário 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 Sem um lamento Bate o ponto e marca o ponto Vida adiada Entre as horas da saída E as da entrada Julgas que vives Não vives É só vida emprestada Para cumprir o horário Vida apertada Para viver com salário Pouco ou mais que nada Para cumprir o horário Vida apertada Para viver com salário Pouco ou mais que nada Vida apertada Pouco ou mais que nada Funcionário Funcionário Sem um momento Há o automato programado Para o rendimento Que trabalha e que trabalha Será para a gente Ele diz que não pode e que rebenta Mas vai É um caso curioso É que tudo aquilo que é feito É da sua mão que sai Ufa, a sirene, finalmente Veste o casaco Ninguém me parece notar Mas está mesmo o dia a dia mais fraco Operário, funcionário Sem um momento E o tempo, e o tempo, e o tempo Até que um dia O ritmo da máquina mais humanizado Vai deixar-te a tempo livre Para pensar E deixarás de ser o escravo Que vive apenas e só Para trabalhar, trabalhar Terás tempo para decidir E tempo para escolher Terás tempo para amar E tempo para entender E a própria produção Terá um significado novo Para também ela se poder perceber Enquanto à tua frente Estará um povo inteiro A crescer A crescer Para cumprir o horário Vida apertada Para viver com salário Pouco ou mais que nada Para cumprir o horário Vida apertada E aí E aí